Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é o primeiro Biscoe Vlog aqui do canal, tá bom? Criei aí esse nome pra gente... Criei, não, na verdade eu misturei, né? O nome Biscoe com Vlog pra gente poder aí fazer vlogs e dar um nome, né? Pra não ficar perdido aqui no canal e aí eu decidi colocar esse nome, né? E aí sempre que eu puder gravar eu vou estar gravando pra vocês e vou estar soltando, vou fazer uma playlist aqui no canal e aí sempre que vocês quiserem ver um pouquinho da minha produção, do meu dia a dia, vai ser aqui no Biscoe Vlog, tá bom pessoal? E hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da minha produção que eu tô fazendo aqui nessa semana que tá bem corrida. Hoje é terça-feira, amanhã eu tenho aula pra dar na Comporto Festas é uma aula pela Bluestar, então tá bem corrida aqui que eu tenho que entregar uma encomenda na sexta e aí eu tenho que fazer as peças da aula, tenho que terminar as encomendas enfim, eu vou mostrar pra vocês e vocês vão ver também aí as peças que eu vou ensinar aí a mais pra frente no canal que eu já tô gravando também, tá bom? Ó, então... Então vamos lá, aqui tá o meu painel que vocês já conhecem, né? Vou virar aqui a câmera pra vocês verem a minha produção, ó, aqui na minha bancada ó, aqui pessoal, eu deixei aqui o meu planner vou tirar esse fio daqui do carregador deixei aqui o meu planner, tá bom? que eu tô tentando me organizar, viu Vivi? é... e esse planner aqui eu ganhei ele é... acho que foi lá das americanas, se eu não me engano, ó e aí ele tem essa parte aqui do mês, ó, que dá pra gente colocar aqui eu tô colocando assim, por exemplo, encomenda da Maria aí eu coloco o nome dela, o tema, né? eu sei que é pra entregar no dia 10 e aí aqui nas outras folhas, ó eu coloco o que eu tenho pra fazer no dia, né? e aí eu tô tentando me organizar assim deixa eu pegar aqui na outra gaveta, ó é... eu tenho um planner do ano passado aqui tá alguns panfletos meus que eu... tava arrumado, mas já bagunçou e aí eu tô usando esses cadernos aqui pra me organizar ó, esse aqui da Yupi que eu ganhei lá na Mega um beijo, Cintia amei esse bloquinho de anotações eu tô usando pra mim colocar as ideias que eu tenho pro canal os vídeos e tal, a programação, tá bom? então eu tô colocando aqui esse planner aqui foi do ano passado não sei se vocês viram aí no canal quando eu fiz o vídeo é... e aí, ó eu só retirei as folhas que eu não queria né? e tô utilizando, ó tem até algumas folhas aqui soltas que eu tirei é... porque ele tem essas folhas aqui de pedido, tá bom? essas aqui é porque eu fiz a mais e aí eu tô utilizando essas folhas pra mim poder fazer o cadastro do cliente, né? colocar detalhado o pedido dele e tal porque ela tem bastante coisas aqui legais, tá bom? e aí quem quiser aí um planner legal tem o que a Esther fez eu vou deixar o link aí o planner dela é bem legal lá no canal da Viviane Mery também tem vários vídeos de organização ela fez uma série aí muito legal tá bom? e aí, ó ele começa assim, um mês, né? aí tem isso aqui só que esse aqui eu até esqueci de tirar é, também tem tirado de todos os meses aí eu deixei só o controle financeiro e a folha de pedidos pra mim tá utilizando tá bom? aí tô me organizando assim né? tentando me organizar deixa eu tirar aqui ó aqui tem a bancada as estecas, né? que eu uso e aqui fica a água que eu sempre preciso pra beber toda hora, né? e aqui tá a produção a aula que eu vou dar vai ser de lembrancinhas então eu tô fazendo vários temas eu tô utilizando os lançamentos da Blue Star que são os cortadores de dinossauro olha que fofo que fica esses dinossauros pessoal né? bem pequenininho e eu vou utilizar em velas eu fiz esse tanto aqui porque aí eu já uso nas minhas velas, né? pra vender então já fica pra lembrancinha já fica pronto, ó olha que lindo tá bom? esses aqui são da Patrulha Canina eu vou mostrar pra vocês ali os outros que eu ainda vou pintar esses aqui eu fiz dourado né? seguindo a aula que a Esther fez lá na live dela ela pintou tudo de dourado só que ela utilizou spray, né? tinta spray só que pra usar tinta spray tem que tá bem seco e aí eu não tenho tempo, né? pra amanhã eu não tenho como pintar de spray e aí eu passei o pozinho da Saramanil tá bom? dourado ó, e aí aqui na outra bancada eu tenho esses baleiros que eu preciso finalizar hoje tá bom? pra poder dar tempo de secar que são da turma do Mickey e são eles que eu tô gravando pra vocês tá bom, pessoal? eu vou trazer um especial aí da turma do Mickey dos baleiros tá bom, ó e aí eu vou finalizar ainda os meus favoritos são o Pato Donald e a Margarida tá bom? assim de personagem eu não assisto muito as coisas da Disney não mas assim os que eu gostei que eu fiz mais foram esses dois né? e aí, ó pedi pra minha mãe colar hoje essas etiquetas aqui pessoal eu pedi pra imprimir numa gráfica tá bom? é... com o meu telefone meu WhatsApp e o meu minha logo elas são transparentes tá bom? aí elas ficam assim ó atrás não sei se vai dar pra ver direito ó é porque na câmera não dá pra ver bem tá bom? aí eu colo sempre embaixo das peças né? porque aí o cliente que receber ele já pode encomendar aqui tem essas corujas que eu ensinei no canal tem aula aí já tá bom? foi uma live lá no Instagram aproveitando se você ainda não me segue eu vou deixar aí tá bom? meu Instagram e aqui tá as fofuras que eu também tenho que botar nas caixinhas acrílicas que são todos os personagens tá bom? e aí vocês gostariam de um especial desses aqui também? deixa aí nos comentários tá bom? e aí vocês me ajudando na divulgação do canal eu trago pra vocês então compartilha os vídeos aqui do canal curte, comenta porque assim né? eu vou ficar mais incentivado a poder estar fazendo os vídeos pra vocês vou ficar bem feliz e vou querer agradar vocês também tá bom? olha a margarida gente eu tô apaixonado nessa daqui ó deixa eu pegar olha que fofa né? e aí tem o pato Donald também ó olha tá bom? e aí aqui ó nessa outra mesa que é a mesa onde minha mãe pinta ela pinta tecido né? pano de prato essas coisas tem as peças aqui que tá secando ó que eu vou fazer as coisas do dinossauro né? e aí aqui tá os personagens da patrulha canina que eu vou fazer o teste né? eu fiz eles de uma cor assim que seja a cor predominante pra mim poder pintar tá bom? eu utilizei esses cortadores ó com o marcador da Bluestal são bem legais eles a altura é bem legal ó e aí depois você marca tá bom? e aí eu fiz todos aqui ó tá bom? a Sky esse aqui é o Zuma né? esse aqui é o seu nome é o bombeiro esse aqui é o policial não esse não é o policial esse aqui é o o gordinho porque eu esqueci o nome o bro ah eu não sei o nome dele é o pug né? o cachorrinho pug e esse aqui que é o policial ó eu marquei aqui e essas peças aqui eu fiz com o cortador de princesas tá bom? e eu vou também vou fazer umas amostras pra poder levar lá eu fiz dois pessoal de cada porque um eu vou fazer aqui e o outro eu tenho que levar já seco pra aula tá bom? e essas velas aqui eu também vou usar esse pote aqui vai ser aula pro canal em breve vocês vão ver aí tá bom? e aí é isso a minha produção ó como vocês podem ver tá aqui ah tem uma velinha aqui também ó da Minnie que é dessa encomenda da turma do Mickey né? que é o aniversário de uma menina aí eu fiz isso aqui mas eu não sei se ficou legal o brilho não ficou legal vou passar mais brilho esse aqui tem aula no canal tá bom? não sei se vocês já assistiram ficou bem legal a aulinha pra iniciantes então essa aqui é a minha produção pessoal bom pessoal então foi isso o vídeo de hoje tá bom? o Biscoit Vlog tá bom? o primeiro episódio e aí aguardo vocês nos próximos episódios amanhã é a aula então eu vou tentar filmar tudo pra vocês pra poder mostrar aqui no canal tá bom? como é que eu preparo arrumo as coisas pra levar eu levo um pouquinho de peso porque tem que levar bastante coisa pra dar aula mas é bem legal tá bom? e vai ser vai ser legal vou mostrar pra vocês tá bom pessoal? então é isso espero que vocês tenham gostado não esquece de deixar o joinha aí pra ajudar a gente compartilha o vídeo tá bom? e deixa aqui nos comentários se você gosta desse tipo de vídeo mostrando a produção que eu gosto bastante de assistir então eu quero trazer coisas pro canal que eu gosto também mas também seria legal se vocês gostassem tá bom? logo logo com fé em Deus esse ano vou dar uma repaginada aqui nesse ateliê pintar tudo vocês veem que aqui é tudo está inacabado mas vai ficar bonito tá bom pessoal? com fé em Deus beijos tchau tchau